Bem, como você deve saber, nesse canal nós postamos dicas de estudos, orientações e informações sobre os principais vestibulares e concursos do país, além de vídeos relacionados à história, tudo aquilo que pode facilitar a sua entrada no tão sonhado ensino superior. No vídeo de hoje nós falaremos um pouco, tudo aquilo que você precisa saber sobre o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que ocorre logo mais no mês de abril. Porém, se essa é a sua primeira vez aqui e você tem interesse em continuar recebendo os nossos novos vídeos, não deixe de fazer a sua inscrição no canal, pois assim semanalmente você será notificado dos novos vídeos que forem sendo postados aqui. No vídeo de hoje eu pretendo explicar pra você rapidamente tudo aquilo que você precisa saber sobre o SISU. Afinal de contas, a primeira edição do SISU já está logo aí. Então quanto mais cedo você se informar, quanto antes você procurar essas informações, melhor. E assista esse vídeo até o final, pois no final nós teremos ali uma informação bastante relevante, uma novidade sobre essa nova edição do SISU 2021. Bem, o que se trata o SISU? O que é o SISU? O SISU, pra quem não sabe, é o Sistema de Seleção Unificada. Foi criado pelo governo federal e é a principal forma dos alunos que realizaram o Enem no ano anterior, ou seja, a edição de 2020, de ingressarem e de concorrerem a vagas no ensino superior. Trata-se então de um sistema de seleção de alunos que fizeram o Enem, terminaram o ensino médio e desejam então concorrer a algumas vagas em universidades federais, estaduais ou até mesmo municipais do ensino público. O processo é feito inteirinho online, ele é 100% online, o que é algo bastante positivo, ainda mais devido às circunstâncias que nós estamos vivendo atualmente. São duas edições do SISU por ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. É importante que você se atente, porque as inscrições para o primeiro semestre estão logo aí. Elas têm início no dia 6 de abril e vão até o dia 9 de abril. Então muita atenção caso você se enquadre dentro daquele grupo possível de realizar a inscrição do SISU. Primeira exigência é que você tenha feito a prova do Enem referente à edição anterior à do SISU, ou seja, o Enem referente a 2020. Segunda exigência é que para poder concorrer a uma dessas vagas disponibilizadas pelas grandes universidades do país, é importante que você tenha também concluído o ensino médio e também que não tenha zerado a redação do Enem. Se você então se enquadra dentro desses três critérios, considere-se um vitorioso e você pode sair agora mesmo. Não, agora não, termine de assistir o vídeo, mas logo após esse vídeo e já fazer a sua inscrição, já que elas começam no dia 6 de abril. Fiquem atentos a isso, dia 6 de abril até o dia 9 de abril é o período em que estará aberto o portal do governo para que você faça a inscrição do SISU. É só importante destacar que todos os links que forem falados aqui, todas as informações estarão ali na descrição do vídeo, para que vocês possam se achar com mais facilidade logo mais. Então todos os links, todas as informações eu vou deixar certinho na descrição do vídeo para facilitar a vida de vocês, afinal de contas esse é o nosso objetivo aqui, né? Tornar a vida de vocês uma vida mais fácil, né? Então acesse ali a descrição e lá você encontrará todos os links para facilitar a sua vida e de quem precisa. Bem, vamos então a algumas datas. Eu inclusive as anotei aqui para não cometer nenhum equívoco, para não cometer nenhum erro. As datas são as seguintes, conforme eu já falei. A edição do primeiro semestre, que inclusive é a edição do SISU que mais disponibiliza vagas, tradicionalmente é a edição que mais disponibiliza vagas, começa no dia 6 de abril, certo? De 2021. E esse período de inscrição, onde você vai cadastrar ali as suas duas opções de curso, quais são os dois cursos que você pretende concorrer às vagas, vai se estender até o dia 9 de abril. Então do dia 6 ao dia 9 de abril é o período de inscrição, onde você disponibiliza lá quais são os seus dois cursos de interesse. O resultado desse primeiro processo sai no dia 13 de abril. No dia 13 de abril, então, 4 dias depois, você tem ali o resultado do processo seletivo. Há também uma lista de espera. Caso você não tenha sido aprovado em nenhuma das duas opções colocadas ali na plataforma, você pode inserir o seu nome na lista de espera e concorrer a uma das opções, dependendo ali da universidade do seu interesse, pode ser que você ainda tenha uma chance. Veja só, a esperança é a última que morre na vida do estudante. E essa lista de espera abre as suas inscrições do dia 13 ao dia 18 de abril. Atentem-se a essas datas, que eu também vou disponibilizar ali na descrição do vídeo para vocês também. E o período de matrículas, logo após finalizado todos esses processos, ocorre do dia 14 ao dia 18 de abril. Então atentem-se a essas datas, estarão todas na descrição, mas sobretudo ao período de inscrição, para você não perder o período de inscrição, que talvez serão as datas mais importantes dentro de todo esse processo, do dia 6 ao dia 9 de abril, que está logo aí. É mês que vem, então não fique de bobeira, já vá atrás disso. Por quê? Porque esse ano você precisa, para fazer o cadastro e para fazer a inscrição, para começar a participar do processo seletivo, você precisa ter um cadastro no e-mail do governo, um e-mail com gov.br, né? É isso mesmo. O link eu também vou deixar na descrição, o link para você acessar o site, para você criar esse seu e-mail, porque qualquer outro tipo de e-mail não será possível o acesso. Tem que ser exclusivamente esse e-mail. Aqui, ó, a necessidade de criar uma conta gov.br. Então é importante que você se atente a isso, faça isso com antecedência, para você não perder tempo e correr o risco de ficar sem a sua tão sonhada vaga no ensino superior. O SISU, ele está substituindo aí os vestibulares. Os vestibulares estão ficando cada vez mais escassos, já que as grandes universidades do Brasil, elas têm se utilizado cada vez mais do Enem, para fazer o processo de seleção dos seus futuros estudantes. Então não perca tempo. Não perca tempo. Já vá atrás dessas informações, já se informe um pouco melhor sobre essas informações, porque quanto mais você se esforce, quanto mais você se atenta a esses detalhes, maiores são suas chances de conquistar a sua vaga no ensino superior. Então esse vídeo era um vídeo informativo para informá-los sobre como vai ser o andamento do Sistema de Seleção Unificada de 2021. Fique esperto, está logo aí no mês de abril. O objetivo é que vocês tenham saído daqui sabendo um pouco mais do que quando entraram. E não se esqueçam que os links e todas as informações relevantes necessárias estarão ali na descrição do vídeo. E se você tem alguma dúvida sobre como funciona o Sisu ou sobre alguma informação que foi passada nesse vídeo que não ficou tão clara para você, deixe aí nos comentários que o mais rápido possível eu dou uma olhada e tento orientá-lo ou orientá-la um pouco melhor sobre isso.